Olá Família ID, meu nome é Leonardo Valverde, eu queria deixar um pouquinho da minha história pessoal pra vocês. Hoje eu vim aqui trazer um singelo agradecimento pra Família ID, pra Teacher Banda e Nina, Teacher Nina, que eu posso também chamar praticamente minha irmã, mas Sister Nina, porque eu comecei a estudar inglês por não gostar do idioma, realmente não gostava, me dava super mal na escola, e entrei aqui no ID como aluno, ensino na Escola Nacional Fundamental ainda, estudei, me formei no ID, tive o prazer e a honra de posteriormente estar no quadro como professor, ajudar, me transmitir o idioma pra muitas outras pessoas, e me formei, estou voltando pro ID hoje como aluno do curso de francês, e quero parabenizar e convidar todos que não conhecem o ID a vir, acredito que vocês vão se engrandecer não só no idioma, mas como pessoas que aqui, acredito que o ID tem não alunos e professores, mas uma grande família unida. Awww! 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 Awww!